Senhoras e senhores, encerrado o primeiro ato de posse da mesa diretora 2020, teremos agora um segundo ato legislativo, a transmissão de cargo de presidente do vereador Ricardo Daneluz ao vereador Paulo Périco. Convidamos a primeira secretária, a vereadora Tatiane Pristo, para fazer a leitura da ata de transmissão de cargo de presidência da Câmara. Ata número 02, barra 2020. Ata de transmissão do cargo de presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Aos dois dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 16 horas e 30 minutos, no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, o presidente do Poder Legislativo, vereador Ricardo Daneluz Neto, transmitiu o cargo de presidente da Câmara Municipal ao primeiro vice-presidente, vereador Paulo Fernando Périco, de acordo com o artigo 27 da resolução número 244-A, de 25 de novembro de 2014, e em consonância com o decreto legislativo número 414-A, de 22 de dezembro de 2019, que decreta a cassação do mandato do prefeito municipal de Caxias do Sul, o senhor Daniel Antônio Guerra. Vereador Ricardo Daneluz Neto, presidente, vereador Paulo Fernando Périco, primeiro vice-presidente, vereador Alceu João Tomé, segundo vice-presidente, vereadora Tatiane Friço, primeira secretária, e a vereadora Alberto Menegussi, segundo secretário. Nesse momento, convidamos os integrantes da mesa diretora para que assinem a ata de posse do presidente, do presidente Paulo Périco, como presidente do Legislativo, durante o período em que o presidente vereador Ricardo Daneluz estiver à frente do Executivo, atendendo ao dispositivo na lei orgânica. Obrigado. Obrigado. Passamos a palavra ao presidente em exercício do Poder Legislativo, vereador Paulo Périco, para sua saudação. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades que foram nominadas aqui pelo protocolo, em especial meus colegas vereadores, ao nosso prefeito interino, colega também vereador Cassina, ao prefeito Clayton, que aqui se encontra também, que é muito importante que o poder executivo também dos municípios da nossa região também se façam presente. E, como isso nós não encontramos muito há pouco tempo atrás, já é um prazer tê-lo aqui, ao lado aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, isso já é o início de um começo, já é o início de uma volta de uma unidade regional. Como presidente interino, e será apenas por uns dez dias, porque no dia nove nós teremos uma eleição oficial, que será na Câmara de Vereadores, esperamos que seja no local, no nosso plenário da Câmara de Vereadores, porque desde já também pedimos escusas para todos. Esse não é um local propício para este evento, seria o plenário da Câmara de Vereadores. Infelizmente, nesse domingo, nós tivemos um problema muito grave, e esse problema grave fez com que toda a nossa casa caísse completamente toda a energia. Então, nós não tivemos condições de fazer este ato no plenário da Câmara de Vereadores. E, gentilmente, o prefeito interino, o prefeito Cassina, abriu as portas do Poder Executivo para que aqui fizéssemos esse ato. Pretendemos, no dia nove, se for possível, já fazermos também na nossa casa, na Câmara de Vereadores. Mas, se não for possível, acreditamos que aqui de novo, o Poder Executivo, já com a prefeitura interina do prefeito Ricardo Daneluz, também abrirá as portas para que nós aqui possamos fazer também mais um ato da Câmara Municipal de Vereadores. Então, são dez dias. Muito poucos, como presidente interino, mas uma grande responsabilidade, porque, excepcionalmente, nós estaremos fazendo um ato que nunca ocorreu na história de Caxias do Sul, que é um ato que é uma sessão extraordinária, em que a Câmara de Vereadores estará elegendo, de uma forma indireta, conforme a legislação, um novo prefeito de Caxias do Sul. E, se assim a legislação determina, assim nós o faremos. E isso será no dia nove, aqui na Câmara de Vereadores, a partir das oito e trinta da manhã, quando estarão todos os vinte e três vereadores, e é claro, a comunidade de toda a nossa cidade de Caxias do Sul, estarão presentes neste ato, que é um ato válido, constitucional, legal, e que, a partir daquele momento, nós estaremos elegendo um prefeito e um vice-prefeito, que irá completar, irão completar o mandato de quatro anos do Executivo anterior, até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, esses dois, essas duas pessoas, esses dois vereadores, esses dois cidadãos caxienses, eles terão a responsabilidade de comandar o município de Caxias do Sul. E, junto com eles, a mesa diretora, que logo depois voltará a ser presidida pelo colega vereador Ricardo Daneluz, e com todos os outros nossos colegas vereadores, nós temos e sabemos a nossa responsabilidade de darmos a continuidade desse município. Esse município não pode mais ficar parado. E eu tenho convicção de que, não só esta Câmara de Vereadores, mas como o prefeito e o novo vice-prefeito, que vierem a ser eleitos no dia 9, farão com que essa cidade volte a ser o que era, e que seja a protagonista da nossa região. Não a melhor, por ser a maior, mas a protagonista, junto com todas as outras cidades. Ou nós estamos unidos, ou o município de Caxias do Sul se une com a região da Serra, ou nós sozinhos não vamos conseguir dar conta de todos os problemas que não compreendem só Caxias do Sul, mas compreendem mais de 50 municípios, e nós temos esta corresponsabilidade com todos os cidadãos da região da Serra Gaúcha. Por isso que eu tenho convicção que a Câmara de Vereadores tem a sua responsabilidade, como teve, numa sessão histórica de mais de 50 horas, teve a responsabilidade, sim, de tomar uma decisão, e uma vez eleito um vereador, ele tem que ter a coragem de tomar a decisão, ele não pode se eximir das suas decisões, e essas decisões foram tomadas, e nós estamos cumprindo com essas decisões tomadas pela Câmara de Vereadores. Então, mais uma vez, pedimos desculpas por este espaço exíguo, esperamos que no próximo encontro já possamos estar aqui no nosso plenário, que é muito mais confortável, é muito maior, mas, de qualquer maneira, o importante é que este momento esteja acontecendo com toda a tranquilidade constitucional que deve ter. Isto é importante, e é assim que nós temos que tratar este momento aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vereador Cassina, meu colega prefeito Interino, obrigado pela sua dedicação, mesmo que um pequeno tempo, e junto com todo o secretariado que compôs esse seu governo no curto, mas era isso que nós precisávamos. Pessoas que tivessem a coragem de que, nesses momentos, assumirem esses fatos. E o senhor assumiu, e tenha certeza que a Câmara de Vereadores estará, como esteve junto com o senhor, estará junto com o novo presidente, a nova ou novo vice-prefeito. Prefeito ou nova ou novo vice-prefeito. Muito obrigado, senhoras e senhores. Damos por encerrados os atos legislativos desta tarde. Convidamos a todos para permanecerem em seus lugares, pois, na sequência, teremos uma cerimônia a cargo do Poder Executivo para a transmissão de cargo de prefeito em exercício. Agradecemos aos vereadores, autoridades e convidados que nos prestigiaram. Desejamos um feliz 2020 a todos. Obrigada. 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 Obrigada.